As notas de Kalisto Protocol finalmente saíram aí, e eu confesso que eu esperava uma recepção melhor, pelo menos na parte da crítica ali, eu, assim, né, olhando e vendo o jogo, eu esperava que ele fosse algo ali de em torno de 85, por exemplo, mas parece que ele decepcionou, sim, algumas pessoas que jogaram, e a gente vai comentar sobre isso, sobre as coisas que estão reclamando sobre esse jogo, que estão elogiando, eu ainda não joguei e eu devo receber o jogo, ou se eu não receber eu devo comprar o jogo, e assim eu farei um vídeo falando da minha principal opinião, mas aqui eu quero mostrar um pouquinho do que estão falando do jogo, uma coisa que me deixou bem preocupado, assim, no meu gosto pra jogo, pelo menos, que me deu uma leve desanimada com Kalisto, mas é óbvio que eu jogarei pra tirar minha própria conclusão. Mas antes de começar o vídeo, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, e vem comigo pro vídeo. Fala meus queridos, estamos aqui de volta pra falar do Hype Games, do programa Hypados, que estamos participando, que traz diversos descontos exclusivos pra vocês que seguem aqui o canal. Acessando o meu link na descrição, você vai ter descontos de gift cards de Xbox, assinatura de Xbox Game Pass com desconto, além de poder comprar diversos jogos da Microsoft, crédito dentro dos jogos da Microsoft, tudo isso com descontos pra você. E a forma de pagamento é muito tranquila, você pode pagar no crédito, boleto, Pix, etc, tá, e sempre tem ajuda lá embaixo do site pra você poder tirar as suas dúvidas. Então vou deixar o primeiro link na descrição pra você acessar e vai lá pro Hype Games. Bem, o Kalisto Protocol, ele é considerado ali o sucessor espiritual de Dead Space, e é um dos jogos ali, né, desse restinho do ano, eu acho que era o mais esperado pela galera, principalmente quem curte os Resident Evil, Dead Space, jogos de survival horror no geral. Mas, né, aparentemente ele sofre de alguns problemas, e alguns problemas que são bem complicados, pelo menos pra mim, em jogos de survival horror. Enfim, o que estão elogiando mais de forma unânime ali no Kalisto Protocol, o som do jogo, né, em questão de barulhos, monstros, jump scares, a galera está elogiando bastante isso, a violência gráfica do jogo, que é um dos principais pontos, inclusive, né, que são todas aquelas animações de como o personagem morre e tal, Ah lá, Dead Space, o design das criaturas, que são os bichos muito feios, né, até a ambientação e tal, isso daí são coisas que estão elogiando, alguns elogiam, por exemplo, lutas contra alguns chefões, tá, mas no geral, essas daí são as maiores partes dos elogios. Agora, na questão da gameplay, que é o que estão reclamando muito mais, e é o que é que pega muito pra mim, se realmente foi isso daí. Em relação a bugs, primeiramente, eu vi alguns reclamarem de muitas quedas de FPS, parece que o jogo teve uns 3 updates ali durante o período que a galera estava testando o game, e ainda assim tinha trechos com boas quedas de FPS, eu também ouvi pessoas reclamarem de crashes no jogo, e crashes até constantes, mas por ser um jogo bem pequenininho, eu acredito que isso vai ser resolvido bem rápido, né, diferente do Cyberpunk, que era muito grande, e ficou impossível de resolver todos aqueles problemas. Mas, né, uma das coisas ali que estão reclamando está relacionado à simplicidade do combate, porque o jogo, ele possui ali o combate melee, inclusive ele tem um foco nesse combate corpo a corpo, que serve pra você gastar menos munição, né, e você meio que usa a esquivazinha do personagem, nos trailers foi mostrado, inclusive, que você podia esquivar, tipo, pro lado pro outro, com o personagem e tal, e isso daí até funciona bem, dizem que isso é um verdadeiro problema quando existem mais inimigos ali junto, e isso daí não funciona, você não consegue usar essa esquiva com muitos inimigos ao mesmo tempo, mas você pode, por exemplo, usar a arma de gravidade pra você jogar o inimigo pra longe ali, né, ou jogar ele em áreas do mapa que servem pra você eliminar inimigos usando essa arma ali de gravidade que você tem no jogo, fora isso, o combate em si, a galera reclamou que é um combate muito monótomo, do início ao fim ele é exatamente a mesma coisa, não existe uma apresentação de nada novo, ou de uma arma que mude significativamente ali o estilo do combate, a forma de você jogar, e que do início ao fim isso é a mesma coisa, e que quase fica enjoativo, ele só não chega a ficar enjoativo porque ele tem um ritmo bom, o jogo dura, eu vi, tipo, variações de pessoas falando da duração do jogo, quem joga no mais difícil ele dura, tipo, pra mais de 13 horas, mas pra quem joga o jogo na dificuldade padrão, eu vi pessoas falar que, tipo, se você jogar de uma forma mais desleixada, ele dura 8, 10 horinhas, até 12 horas de gameplay, então esse tempo aí, né, acaba não deixando o jogo ficar chato, né, mas que sim, você sente que é muito simples, e que falta um pouquinho de inovação ali no combate, conforme você vai avançando no jogo, né, ele fica a mesma coisa do início ao fim, outra coisa é a variedade de armas, são armas muito simples, com poucas variações, mas o que tira um brilho um pouco mais do combate aí, né, e realmente o combate parece que deixa a desejar em questão de cenário. Outra grande reclamação ali é na questão de variação de inimigos, tá, parece que existe uma variação de 6 a 7 tipos de inimigos, eu acredito que isso excluindo, talvez, os chefes que sejam inimigos únicos, mas parece que eu ouvi também um reclamar que existem, tipo, chefes que aparecem 3 vezes, que são idênticos, sabe, não é o mesmo chefe, é idêntico, e isso pra um jogo pequeno, fechado, não funciona muito bem, né, você tem um pouquinho maior de variedade, 6 inimigos é uma variedade muito pequena, pra um jogo que você vai passar 12 horas enfrentando inimigos, sabe, então esse daí é uma outra parte que eu vi muita gente criticar, de uma forma quase unânime ali, que é essa questão da variação de inimigos, mas o que mais me pegou, né, e é algo que me incomoda muito, e isso tem que ser bem feito, que é a linearidade, né, não tem problema o jogo ser mais linear, não ter muito, tipo, abertura e tal, mas que isso seja bem feito, e aparentemente no Calisto isso não é tão bem feito assim, ele segue o sistema de jogo linear, que é basicamente você andar, né, linha reta, e você tem ali alguns caminhos alternativos, que no final desses caminhos alternativos, você ganha uma recompensazinha por explorá-los, que seria as chemetics pras armas, ou munições, então assim, né, é um dos caminhos que dá uma sensação pequena, que você, opa, tem um caminho diferente aqui, mas no final é um fim fechado, um caminho sem saída, que você tem ali, recompensa, tipo munição, por exemplo, e isso me pega muito, porque, pô, podia ser um jogo numa estrutura mais Resident Evil, que a gente vai, volta, pega um negócio aqui, pega outro negócio ali, né, e aí precisa dar uma explorada de volta no cenário, isso deixa um negócio mais interessante, você fica com aquele receio, tipo, ah, eu derrotei aqueles inimigos, né, e eu vou voltar no caminho ali, será que vai ter mais coisa? Porque eu já derrotei, aí você fica naquela apreensão, de saber se realmente você voltando o caminho vai acontecer algo novo, né, e você às vezes se perde, e você precisa voltar, e fica com medo, pô, eu não queria voltar lá pra poder ver se é isso que eu preciso usar, esse item que eu preciso usar, e você fica com aquele medo de voltar nos locais, que é algo que o backtrack proporciona nos jogos de terror pra mim. Então, essa linearidade, conforme foi dito aí por muitas análises, é algo que me preocupa muito, né, eu quero cheirar a prova real disso, mas é algo que foi o que mais me deixou, assim, meio, tipo, desapontado, sabe, com o jogo. E pelo que eu li, parece que realmente é isso daí, um jogo mais mediano, é um jogo que não supera Dead Space, não chega no nível do Dead Space, e não consegue ali inovar, ou criar algo um pouco único, fora ali da sucessão espiritual de Dead Space, sabe, isso infelizmente é um problema, sabe, eu queria ver esse jogo brilhar um pouco mais, ele tem um level design mais interessante, que pelo que eu vi, não parece ser tão interessante assim, né, e algo muito reto, linear. Outra coisa que eu vi alguns reclamarem, porém, né, isso daí eu não sei como é que vai ser, é que o jogo, ele deixa muita abertura pra sequência. Assim, eu não falo, o problema é que eu não falo assim, sequência de, ah, vai sair o Caliste Protocol 2, beleza, né, normal, os jogos deixam aberturas ali pra uma sequência, mas parece que fica muita coisa em aberto pra ser explicada no conteúdo de história que vai lançar via DLC, né, que tá incluso no Season Pass, lá no verão em 2023, na metade do ano que vem. E aí que fica a preocupação, pô, será que eles deixaram tanta coisinha aberta, margem aberta, pra explicar numa DLC, como se fosse vender o resto do jogo de forma completa? aí é algo que a gente, infelizmente, só vai descobrir quando sair essa DLC, mas que se for, é algo muito parecido com o que o Dead Space fez, né, o Dead Space 3 fez, e a galera caiu em cima. Isso é realmente um problema, mas isso é algo que a gente não pode afirmar ainda, e eu espero que não, eu espero que, sim, tem a DLC da história, que até possa contar a história de algumas pontinhas soltas, mas que não seja algo que dê um novo final pro jogo, né, que conte o final que aquilo não contou. Eu não vi o final ainda, então eu não sei o quão aberto tá esse final, tá, e vamos esperar que esse não seja o caso, né, porque é bem triste se for. Enfim, meus queridos, vale lembrar que esse jogo aí, tá custando 300 pilas, 250, 300 pilas, aí nos consoles, e que, pelo que eu vi aqui, eu acredito que é um jogo que tá caro pelo que ele entrega, é um jogo curto, que não oferece muitas coisas depois que você zera, né, ele vai ter um modo NG+, que ele vai receber aí no futuro, que vai vir de graça, né, e um novo modo de dificuldade, mas assim, se você for ver por agora, né, é um jogo que parece que tem pouco pra oferecer pelo valor, ele sendo cobrado por um valor de AAA, né, então, eu acredito que vai ser um jogo que não vai valer a pena comprar, né, então fiquem ligeiros aí, busquem outras informações, porque como eu disse, isso aqui não é a minha opinião conclusa do jogo, eu não joguei, mas, é essa vibe que eu tive lendo, tipo, eu li dezenas de reviews, tá, então essa é a base que eu tive, e é isso que estão apontando do jogo, mas enfim, né, eu fico por aqui, um grande beijo, um grande abraço, um beijo no popô, e tchau!